Oi, hoje eu vim falar sobre o meu treino Q48. Muitas meninas têm as mesmas dúvidas e fazem as mesmas perguntas, então eu resolvi fazer esse vídeo pra dar uma explicadinha básica, né? Pra vocês tirarem um pouco as dúvidas. Bom, eu comecei o meu Q48 com os vídeos que tem uma sequência de três vídeos. O primeiro é de cinco minutos, o segundo é de quatro minutos e o terceiro é de três minutos. Então, na primeira semana eu comecei fazendo o de cinco minutos. Eu fiz durante uma semana esse vídeo seguido, todos os dias era o mesmo. Então, eu fiz seis dias seguido, esse de cinco minutos, descansei um dia e no sétimo dia eu fiz o de cinco de novo. A partir do oitavo dia eu comecei com o de quatro minutos pra intercalar, né? Aí, a partir do nono dia eu fui fazer o de três minutos, mas ele é muito puxado, eu não consegui fazer. Então, eu voltei pro de cinco e fiquei intercalando entre quatro e cinco. E a partir da terceira semana eu falei, não, agora eu vou ter que conseguir, porque eu vou ter que conseguir. E eu fiz o de três minutos e consegui, eu fiquei intercalando entre cinco, quatro, três. E teve alguns dias que eu mudei o treino, peguei um outro treino dele, porque ele tem vários treinos no YouTube e fiz, pra não ficar sempre repetitivo demais, né? E outras meninas me perguntam bastante, né? Você faz só o tempo do vídeo, esses cinco minutinhos, quatro minutinhos? Ou você faz cinco minutinhos uma vez, mais um de quatro no mesmo dia? Não, eu faço só o tempo do vídeo mesmo. Se é cinco minutos, eu faço cinco minutos e nada mais. Se é quatro, é quatro minutos e nada mais. E no máximo que eu faço é uma caminhada, às vezes, com o cachorro da minha mãe, só. E mais nada. E alimentação, né, balanceada, pra poder estar sempre ajudando. Se você alimentar melhor e fizer algum exercício, ele já ajuda bastante. Se for o Q48, você vai ter um resultado bom, porque no começo eu achei que era marmelada. Aí eu falei, ah, será? Só cinco minutos, né? Mas quando eu vi o meu resultado, eu me assustei mesmo e vi que é verdadeiro mesmo. Não é falso, o povo só fala pra ganhar dinheiro, não. Então, se você conseguir fazer pelo menos cinco vezes na semana, que seria de segunda a sexta-feira, e alimentação balanceada, você vai conseguir obter um resultado bom. E se esforçar o máximo que puder, mas não passar do limite do seu corpo. Porque todo mundo tem um limite. E tem pessoas que querem, não, eu vou conseguir hoje mesmo, amanhã no máximo. E ultrapassa o limite do seu corpo, do seu organismo, e acaba se machucando, às vezes. E por causa disso, você acaba perdendo, porque depois não consegue mais fazer o treino, né? Por causa de dores e tudo mais. Então, assim, respeita o limite do seu corpo, se sentir dores ou falta de fôlego, porque é puxado. Se sentir falta de fôlego, para e faz no outro dia, mas não desiste. Que cada dia você vai ver que você vai conseguir fazer um pouquinho mais, né? Então, assim, se vocês não desistirem, tiveram uma alimentação boa, é certeza que vai ter um resultado bom também. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode estar me procurando por aqui, ou pelo meu Instagram, que é arroba projetovidasaudável no Japão, e fazer perguntas, que quando eu puder, eu vou estar colocando um videozinho aqui, explicando, ou lá no meu Instagram. Eu também tenho uma página no Face, que também chama Projeto Vida Saudável no Japão. Se vocês quiserem olhar a minha página, curtir, eu sempre estou postando coisinhas lá também.